Leva-me contigo Tem 24 anos, vive no Estoril, gosta de música, de cinema e de viajar. O nosso convidado de hoje no Leva-me Contigo, quando passa, arranca-se Spiros. Francisco Corte Real vai-nos mostrar a nossa capital. Venha daí! Leva-me contigo Mas que bela forma de começar o dia, logo aqui no Hotel do Cheado, com toda esta vista privilegiada sobre Lisboa. Este é um dos meus locais de eleição, nesta zona histórica, que foi apresentado por um amigo meu, que infelizmente já cá não está, que é o Francisco Adam. Transmite alguma calma, alguma paz. É um local bom para relaxar, para comer alguma coisa, para ler um bocado, para pensar um bocado na vida. Onde é que serias eventualmente feliz, fora de Portugal? Talvez no Brasil. Daí eu agora, no final do ano, ir lá passar umas férias barra trabalho. Dentro de Portugal, eu sou um grande admirador da cidade do Porto. Agora vou-te pedir que apontes um dos sítios de eleição. Talvez uma casinha branca ali ao fundo, com umas coisas escritas na parede, para além do castelo, obviamente. E agora, se calhar, sugerir a que fôssemos andando para o outro lado, porque temos uma surpresa. Bora daí? Bora. Bora daí. Estamos um bocadinho perdidos, malta. Com mãe e avó, na área da representação, foi inevitável vir para a areia este mundo? Ou tentaste fugir, mas não conseguiste? Não foi uma opção ali até aos meus 18 anos. Aconteceu por acidente. Recebi um e-mail a dizer para ir ao casting dos morangos com açúcar. E foi aí que tudo começou. Eu roubo pessimamente, como a escorreram todos. E ainda bem que fui, porque realmente a minha vida até aos 18, e a minha vida dos 18 até agora, parece estar dividida em duas partes. Eu não sou minhosa, o Rui de Carvalho, o Paulo Pires, que já trabalharam com a minha avó, com a minha mãe. Olha, e porquê que tu és benfiquista? Olha, curiosamente, porque a minha mãe é do Futebol Clube do Porto e o meu pai do Sporting. E pronto, chegámos. Oh! Glorioso! Subitão. Olha, não sei se tu já viste, mas tens aqui a tua vitória. Tu achas que ela é um omelete do Benfica? Acho que sim, não existe mais nenhum clube, pelo menos com esta maneira de iniciar os jogos em casa. Por esta que tu não estavas à espera, é? Conhecer a vitória pessoalmente. E agora vais ter o privilégio de passar para este lado, é? Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Com o pé direito porque tu és supersticioso e... Pisar o relevado. Portanto, eu sou esse tipo de adepto, que procura sempre vir, pelo menos, apoiar o seu clube em casa, que é o mínimo que lhe é exigido. Mas lá, tu, se faz favor, se és um craque ou não da bola. Também, vou começar aqui pelo joelho, que normalmente costuma ser mais fácil. Atenção, não é o bem, pera, não é o bem, pera, não é o bem, pera, não é o bem. Mas, Jesus, o que é que tu achas? Na minha vida jogo no meio-campo. Uma transição de defesa-ataque constante. Um homem que sabe defender bem. Sabe atacar quando é preciso. Muito bem. Vamos para outro sítio? Vamos. Vamos para outro. Surpresa. Sem arrancar olhos, Vitória. O que é que tu achas da condução das mulheres? Condução das mulheres. Parece, acho que tem a parecida com a minha condução quando acabei de tirar a cara. Sabes que nós mulheres a conduzir também temos aquele problema da direita e da esquerda? Reparaste que eu não disse esquerda, que era para tu te orientares melhor. E leis um livrito? No trésio dizem que é perigoso. Bom, Catarina, eu tenho que dizer que, de facto, conseguiste-me surpreender. Mas agora... Não, nada. Mas agora vou levar-te comigo para um local que vai deixar a ti surpreendida. É um local que também frequento bastante. E além disso, acho que merece, de certa forma, o reconhecimento que lhe é devido. Que funciona não só como instituição de caráter social, de apoio a jovens desfavorecidos, através da inserção no mundo das artes. Então, tem um restaurante e uma esplanada muito agradáveis. Que acolhe workshops, que funciona como bar à noite. Costumo ver que às sextas-feiras costumam ser as noites de jazz. Não sei se ainda é assim, mas pelo menos costumava ser até há pouco tempo. E aos domingos são noites africanas que costumam ter mais público de Erasmus e jovens estrangeiros. E assim aquela parte das cambalhotas, do trapezismo... Não te atreves a isso? Não é para mim. É para o outro público alto. E a vista é sempre maravilhosa. Bom, eu espero que tenham gostado dos três sítios que vos dei a conhecer durante o dia de hoje. Especialmente no Estádio da Luz. E deixem-se levar porque eu ouvi dizer que o próximo programa vai ser do melhor.